Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A maldição do... Minha vez. Estorce é o finish. Ele tem aquele clássico, né? Lanços típicos de Zangief. Quem é da velha guarda sabe, né? Gira a p*** do direcional tanto. Pra fazer um agarrão. É claro que ele tem uns diferenciais também. Fazer outros golpes. E claro, a marca registrada dele. Típico do seu driver. Que é aquela maldição que eu explico. Que faz o oponente ser atraído. Que eu vou tentar quando ele dá um brilho. Agora, por exemplo. Agora, todo golpe que eu fizer brilhando. Vai atrair o Amani. Vamos tentar fazer outros especiais, né? Ele tem mais um. E é fácil. Não é tão difícil de fazer. Vamos ter. Vem cá. E é necessário dizer que só funciona de perna. Ai, peguei. Vai voar um pouco, vai. Descendo. E agora só falta o Supremo. É a primeira luta. Com o personagem meio burrinho. Agora que eu quero ver. Hum. Pronto. A partir daqui é que podemos começar a ter um olho de atenção. Talcaco. Isso pode ser um pouco problemático. É claro, se comparar um Zangief com o Tiger. O Tiger tem um pouquinho mais de opções, velho. Porque o Zangief da velha guarda, na boa. Não era pra qualquer um, não. Eu reconheço. Eu nunca zerei com ele. Eu só zerei. O máximo que eu consegui zerar com o Zangief da vida foi no Street Fighter 4 da vida. Vamo lá, né? Action. Boa. Pronto. Amaldiçoada. Amaldiçoada de Nerf. Pronto. 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 Ó, que bonitinho combo. Gostei. É claro que... Eu já vi coreando metade de tag. Por incrível que pareça, sim. Rebelo 2. Action. Vamo lá. O Supremo. É mais um daqueles comandinhos girando direcional. Só que três vezes. E é de perto também. Pronto. Não é difícil, não. Acho que dá pra fazer, sim. Aí, ó. Outra coisa que o Tiger é forte, não dá pra negar, é os danos. Os danos do Tiger são... Olha. Pronto. Vai, bate um pouquinho aí, vai. Pronto, agora vamos tentar. Vai, vamos ver se dá. Ah, não deu. Droga. Eu tentei fazer o Supremo. Só funciona de perto, não tem como. Vamos lá. Ah, quase. Chete. Toma. Toma de novo. Amaldiçoado. Gira. E vamos ver, Supremo. Vem cá. Holy crap. Crap. Shit. Não deu, não deu. Não deu. Desculpa aí, gente. Tô indo, velho, velho. Me surpreendendo. Tô indo, velho, me surpreendendo. Tô indo, velho. Tô indo, velho. Tô indo, velho. Vai ter uma conversinha, sem dúvida, né? Aqui já vou ter que ter um pouco de atenção, ter que ser a luta. Bom, vamos lá, né? Fato está se tornando! Rebel 1, atua! Tchau, vamos! Vai, Beyblade! Esse SP é bom! O problema do Tiger é que ele não tem movimentação, realmente. Ele não tem, olha. Ele não tem dash. Ele só tem esse dash mínimo aí que você acabou de vir de recuo. E só, porque o resto... Ae, beleza! O resto é vagarosidade ao TAL! Action! Aquele movimento que eu acabei de fazer aqui, ele dá uma brilhadinha. Permite que ele lance uma esferinha. Olha lá, isso aí que eu tô fazendo. Olha, eu vou tentar... Vocês viram derrotar ela justamente com isso? Maldiçoei ela! Oh, fuck! Olha lá, é isso aí que vocês viram agora. É claro que só funciona se... Se aquela barra de estatística dele ali, aquela barra ali embaixo, estiver no TAL! Vai, invoca aí o bastão! Eu sabia! Hum... Uh, pegou velho! Uuuu, pegou, velho! Ah, mas cara! Aí, fez também o Alexandre, rap... Vai, vai batendo um pouquinho! Que eu tenho que fazer o supreme pra galera ver. Pra quem não conhece. Pronto, vamos ver Shit Aperru, caralho Ai, meu Deus, my God, why? Opa, opa Dano não dá pra negar, o Tiger dá dano pra caralho Isso aí não dá pra negar Olha aí, ó, já enchi praticamente meu hat É, eu sempre falava a barra, mas o nome da barra especial aqui chama hat Ih Ah, é, esqueci que é um overdriver Ai, vamos ver se eu consigo fazer Filha da p*** Ai, pelo primo Ah, mas, 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 mas Mais uma, né, só mais uma pra conta do canal Só mais uma Eu acho que eu ia atingir, velho Eu acho que eu ia conseguir atingir de fato Mas vamos lá, vai, próxima luta Fazer o que? É, então vamos pra última independente do resultado Vou me f*** Sim, logo o Ragnar, velho Ainda bem que é a última Espero aqui, então, que vocês tenham sido no outro Em mais uma ato de Blaze Blue Crona Fantasma para o canal, meus caras Bom, Tiger Até que eu mintei com ele Até que eu mandei Mas aquela coisa É um Zang F Um pouquinho melhorado Tem uns golpezinhos Sem encontrar o Drive dele Que permite atrair o oponente Mas, até que eu mintei Até que eu me surpreendi Eu achei que eu ia ser estuprado Sabe? Vamos lá, cinzento Se curtiu nosso vídeo Deixa o seu apoio com o seu like Adicionando a essa bandeira E agora, os favoritos Se gostei Nesse Se inscreva E aí, vamos pra mais empreitadas E nos finalmente De Blaze Blue Crona Fantasma Siga minha página no Twitter Curta minha página No Facebook E agora, concentração Porque Quando o Ragnar tá na arena Não há héteros No Blaze Blue Ainda marca o ocidente Saito Do cacete Eu tenho que amaldiçoá-lo Aí, amaldiçoei Aí, ó, cara Aí, ó Nessa parte de dano O Tiger mita Mas o problema Criar como? Tem coreano que cria Sério Pesquisa torneio de Blaze Blue Veja o que os caras fazem com ele Vamos lá Já vi Supremo Já vi tudo Eu vou tentar acabar com o Especial Vai Ah, eu esqueço Que Ragnar é Ragnar, né? Aí, amaldiçoado Pelo menos é melhor Lembra aquela gameplay No tempo e espaço Que esse vídeo de bosta saiu Eu gravei uma gameplay Com a Kira Do Arcana Heart 3 E aqui eu sou uma merda E eu me dei Por hora No próximo vlog No próximo jogo Ó Uma gameplay Randomica Que deu certo Milagre aqui E aí, claro A tela E tomara Que eu termine Essa bosta Com estilo Eu tenho medo De ser um lixo Chaos Control E aí 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 E aí